Não há problema. O que agora? Eu vou pegar-me também. Oh, uau, isso é tão detalhado. Nós poderíamos contratar um exterminador. Uma coisa e nem sequer isso consegue fazer. Oh, acho que tens razão, Rick. Realmente o gato tem sido uma desilusão. É o que eu estou a dizer. Aquele gato nunca esteve à altura. Vai sempre ao chão com um instante. Oh, Rick, aquele nosso gatinho é tão fofo. Sim, fofo e inútil. Vamos, mas é pulo no lixo. Oh, Rick. Não te preocupes, Ginger. Eu arranjo outro gato. Um gato maior. Mais forte. Muito mais duro. Isso sim. Mas, Rick, há anos que temos este gato adorável. Não podemos trocá-lo agora para um brutamontes qualquer. Vamos dar-lhe mais uma oportunidade. Por favor, por mim. Está bem, mas esta é a última oportunidade que vou dar àquela amostra de gato. Se não dá conta do recado, sou obrigado a arranjar um gato a sério. Obrigada, Rick. Perfeito. Rick, a sopa está pronta. Já vou, querida. E aí E aí E aí E aí Obrigado.